Música Queridos irmãos e irmãs, Diante das informações veiculadas esses dias nas redes sociais de que o governo do Estado estaria promovendo o Carnaval fora de época durante o período da Semana Santa, Procurei me informar e recebi do próprio governador a seguinte resposta. Abre aspas. Quero assegurar que a informação não procede e que o governo de Pernambuco não vai patrocinar qualquer manifestação carnavalesca neste período. Fecha aspas. Infelizmente, não apenas desta vez, mas em anos anteriores, festas como esta têm acontecido. Naturalmente, como cristãos, por um lado, repudiamos esses eventos da iniciativa privada neste período santo e apelamos para que pessoas de fé não prestigiem esses festejos. Por outro lado, respeitamos a liberdade dos que pensam diferente e não tem escrúpulo em ferir os sentimentos das pessoas de fé. Aproveito para desejar a todos e todas uma proveitosa Semana Santa e abençoada Páscoa. Aproveito para desejar a todos e todas as pessoas de Pernambuco. Aproveito para desejar a todos e todas as pessoas de Pernambuco. Obrigado.